Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco PAN. Tem lucro? É no segundo trimestre de R$ 202,5 milhões. Um banco digital chegou chegando, já dando lucro? É, tem coisa aí. Vamos dar uma olhadinha na nota? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Maseca Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu! Tchau galera! Muitos sabem que, no caso, o Banco Pan, hoje chamado de Banco Pan, ele tinha aí o seu portfólio de produtos como financiamento de automóveis, financiamento de veículos, no caso, financiamento imobiliário, cartões de crédito, depois o Banco Pan criou aí o seu banco digital, também tem investimentos. E vamos ver aí o porquê que o Banco Pan deu esse lucro aí estrondoso, né? Para um banco digital, é raro você falar que um banco digital dá lucro, né? Com exceção do Banco Inter, que a gente vê falar que todos os anos eles geram lucro, mais lucros aí. Mas é normal você falar que o C6 Bank, no caso o Nubank, né? E outras sintexas como o Next, o Banco Original, dá prejuízo. E o Banco Pan deu lucro. Vamos à nota, então. O Banco Pan teve um lucro líquido de R$ 202,5 milhões no segundo trimestre de 2021, alta de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior e 6% maior do que o trimestre imediatamente anterior. A carteira de clientes avançou para R$ 32,355 bilhões, alta de 31% sobre o segundo trimestre do ano anterior e 7% maior do que nos três primeiros meses de 2021. A inadimplência acima de 90 dias na carteira de varejo aumentou 5,4%, próximo de seu patamar histórico. No primeiro trimestre havia sido 5% e no segundo trimestre de 2020, 7%. Enquanto isso, o indicador entre 15 a 90 dias de atraso ficou entre 7,5% e 7,8% e 8,9%, respectivamente. As despesas líquidas de provisões para crédito totalizaram R$ 285 milhões entre abril e junho, com alta de 22,8% no trimestre e queda de 22,1% em 12 meses. O Banco Pan atingiu a marca de 12,4 milhões de clientes, alta de 25% em relação ao trimestre anterior, dos quais 8,3 milhões estão na unidade de banking, que engloba os clientes que possuem conta ou cartão adicionando 40 mil clientes por dia útil. Seguimos apresentando crescimento relevante em nossa base de clientes, além disso, estamos bem satisfeitos com nossos níveis de engajamento, comenta Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco Pan. As despesas administrativas e do pessoal totalizaram R$ 495 milhões no segundo trimestre, com alta de 9,7% frente aos 3 meses antecedentes e 37,1% na comparação com o mesmo intervalo de 2020. As receitas de prestação de serviços ficaram em R$ 160 milhões, com queda de 4% no trimestre e alta de 87,4% no ano. Bem, gente, vocês sabem que o Banco Pan trabalha com financiamento imobiliário, financiamento de veículos, trabalha com empréstimo pessoal, com crédito através do INSS, cartões internacional, Gold e Platinum. Eles trabalham com parcerias com a Amelius, com a Dafit, entre outros que possam aparecer aí com parceiros do Banco Pan. Além disso, o Banco Pan criou sua conta digital, o Banco Digital, onde você tem aí as funcionalidades de empréstimo, cartões, pagamento de contas, fazer transferências e entre outros mais, junto ao Banco Digital. O Banco Pan, vocês sabem muito bem que ele trabalha com cartões que não cobram anuidade e cartões que têm anuidade, podendo ficar livre da anuidade através de gastos mensais. Sabe também que o Banco Central divulgou a nota que o Banco Pan ficou em primeiro lugar em reclamação em atendimento, sendo o pior banco em reclamações referente ao Banco Central. Além disso, o Banco Pan também tem aí vastas reclamações junto ao site Reclame Aqui, conforme vocês podem ver aqui. O Reclame Aqui é onde você pode fazer reclamações referente a algum momento que o banco não atendeu as suas expectativas ou trouxe algum problema para você à tona, que faz com que o cliente vá e faça a sua reclamação. Bem, nós vimos aqui que no segundo trimestre o Banco Pan deu uma alta de 41% sobre a sua receita, 202,5 milhões. Isso é normal? Olha gente, o Banco Pan já, na verdade, já existia, não com o nome Banco Pan, mas sempre teve esses produtos que eu acabei de falar para vocês. E com isso, o Banco Pan começou a bater forte na mídia, participando aí de comerciais, de TV, entre outros mais, fazendo com que novos clientes chegassem a implantar a abertura de conta com o banco. Além de vários afiliados, que é afílios, onde você também clica no link e abre conta com o Banco Pan. Ou seja, eles atiraram para todos os lados. Diferentemente do seu concorrente, que é o Banco C6 Bank, diferentemente do Nubank, que ele não faz esse tipo de trabalho, por enquanto não está fazendo essa mídia forte em TV e outras mais, o Nubank, teoricamente, ele cresce a sua base de clientes baseado em indicações, redes sociais que vêm acontecendo. O Banco Pan precisou ir na mídia gastar dinheiro com comercial fortíssimos para trazer novos clientes para a sua base. Vocês viram aí que o Banco Pan, ele estava com 8 milhões de clientes, pulou para 12,4 milhões de clientes. Agora, temos que ver esses clientes usando a conta. Traria maior receita para o banco se esses clientes realmente estivessem felizes usando os cartões, usando a conta digital a seu favor. Então vamos esperar o próximo trimestre para a gente analisar qual é a demanda que o Banco Pan vai trazer para nós de resultado. Com certeza, essa linha que eles estão trabalhando de financiamentos, empréstimos, cartões de crédito, cheque especial, né? Trabalhando dessa forma, logicamente que são os melhores produtos para gerar receita. Cartões de crédito, empréstimo sem garantia, empréstimo com garantia, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, é onde tem a maior receita, com certeza, da sua e da empresa. Além de investimentos que é feito também junto ao Banco Pan, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus!